Quando faço essa receita de batata, todos me pedem a receita. Comece adicionando 3 batatas médias em uma panela grande. Em seguida, acrescente água até cobrir tudo. Acenda o fogo em potência média e deixe cozinhar por 25 minutos. Após ter passado esse tempo, retire da água e deixe esfriar até atingir temperatura ambiente. Quando isso acontecer, descasque todas as batatas e amasse até virar um purê. Depois, acrescente 2 colheres de sopa de manteiga derretida. 5 colheres de sopa de farinha de trigo. E misture muito bem até virar uma massa homogênea. Se for preciso, misture com as mãos assim como estou fazendo. Esse é o ponto ideal. Agora, unte um pedaço de plástico filme com óleo vegetal. Em seguida, acrescente um punhado da massa que preparamos. E com a ajuda do plástico, abre ela em uma espessura não muito grossa e nem muito fina. Aproveite este tempo para compartilhar o vídeo e escrever nos comentários a cidade de onde você está nos assistindo, que iremos reagir com um coraçãozinho especialmente para você. Ah, e obrigado por compartilhar este vídeo. Para rechear, acrescente 50 gramas de queijo mussarela ralado. E feche moldando ele em um formato retangular, usando o plástico filme assim como estou fazendo. Repita esse processo com toda a massa. Você tem o aplicativo Aquela Receita? Ele está disponível para ser baixado. Com ele você terá todas as receitas na sua mão e será notificado toda vez que fizermos uma receita nova. Além disso, você terá uma área exclusiva onde poderá favoritar as receitas que mais gosta de fazer. Vai lá na App Store ou Play Store e procure por Aquela Receita e coloque para baixar. Após ter feito isso em uma frigideira grande, em fogo médio para baixo, acrescente óleo vegetal até cobrir o fundo. E quando esse óleo estiver quente, acrescente um dos bolinhos que preparamos. E frite até dourar os dois lados. Eu espero que você esteja gostando da receita. Compartilhe ela com os seus amigos. Fazendo isso, você estará nos ajudando a chegar ainda mais longe. Esse é o ponto ideal. Aquela receita já está pronta. Você pode pegar um e se deliciar. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou lá nos comentários deixar um coraçãozinho para todos que escreveram o nome da sua cidade. Até a próxima receita. Tchau, tchau!